Olá, agora vamos dar continuidade à nossa aula sobre as algas pardas, as feofícias. Nesta segunda parte da aula, nós vamos estudar três ordens e também vamos retomar a parte de importância econômica com o uso dessas algas pelo homem. Então aqui está, segunda parte, ordem dicciotales, características vegetativas, reprodutivas e ciclo biológico. Laminarialis também, focales e depois a utilização dessas algas pelo homem. Bem, então aqui nós vamos agora estudar a ordem dicciotales. A ordem dicciotales, então, quais são as características vegetativas desse grupo? Os talos podem ser flabeliformes, como esta aqui, espécies do gênero padina. Flabelo, em latim, quer dizer leque, então são talos, são lâminas em forma de leques. Talos laminares flabeliformes. Ou em fitas ramificadas dicotomicamente. Aqui temos dicciota. Dicciotas são fitas sempre ramificadas dicotomicamente. Sempre o talo vai se dividindo em dois. Então, se ramifica dicotomicamente. Os talos, então, são parenquimatosos, são sempre parenquimatosos, com duas ou mais camadas de células. Aqui nós temos um corte de uma dessas dicciotales. Então dá para ver que são várias camadas de células. As células aqui, do córtex, da parte superior e inferior, elas são mais pigmentadas e são menores. Para ter mais células para fazer a fotossíntese. Então são bem pigmentadas. As outras têm menos pigmentos. Essas da parte da medula e as do córtex são bem pigmentadas. Crescimento por célula apical, que podem se ligar formando um meristema marginal apical. Então como é que elas crescem? Elas crescem por células apicais. Então tem uma célula apical que vai se dividir e aí a alga vai crescer. Então nós temos aqui, aqui é um corte do talo de dicciota. Então aqui a gente tem a célula apical, ela vai se dividir transversalmente, vai ter mitoses transversais e o talo vai crescer em comprimento. Mas nesse caso aqui da dicciota, ela também vai ter uma divisão longitudinal que é para formar esses ramos, porque ela se divide dicotomicamente. Então tem que se dividir para formar os dois ramos. Então uma divisão longitudinal e as divisões transversais são para que cresça em comprimento. Só a célula apical é que tem mitoses. Então o talo ele cresce sempre pelas divisões da célula apical e pode se juntar em mais e formar sim um meristema marginal. Então aqui nós temos dois exemplos, padina e dicciota. Espécies de padina e dicciota então são encontradas no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo todo. São grupos, são gêneros cosmopolitas, então eles estão no planeta todo. E como é que são, então como é que é a reprodução dessas dicciotales? Então as características reprodutivas. O ciclo biológico é basicamente diplobióntico e isomórfico. Então diplobióntico, nós já vimos que são então se alternando na natureza, tem a fase gametofítica e a esporofítica. Então o gametófito e o esporófito se alternam na natureza. Então haploide e diploide, planta haploide e diploide se alternando. E isomórfico porque essas plantas, essas algas, elas são iguais morfologicamente. Então na aparência elas são iguais. A reprodução sexuada é sempre orgânica. Isso é mais raro nas algas pardas, porque as algas pardas têm isogamia ou anisogamia e às vezes ogamia. Mas nesse grupo aqui na ordem dicciotales é sempre ogamia. São sempre orgânicas. O gameta masculino com um flagelo anterior e pleuronemático. Então aqui tem uma diferença, porque as algas pardas, geralmente, os gametas e os esporos têm dois flagelos, são biflagelados. Mas nesse caso aqui nas dicciotales, o gameta masculino tem só um flagelo. E é daquele tipo que tem as cerdas, pleuronemático. Cada esporângio unilocular, aonde vai ter a meiose, lembram? O esporângio unilocular é onde ocorre a meiose. Neste caso, produz apenas quatro esporos, quatro meióspulos. Então ele é chamado de tetrasporângio. Por que isso? Porque ocorre a meiose só, não ocorre depois mitose. Então ocorre uma meiose e forma quatro esporos, forma uma tétrade. Então é tetrasporângio. E cada um deles é um meióspulo, porque veio da meiose, mas são chamados também de tetrásporos. E outra coisa, não são flagelados, não tem flagelos. Isso é uma outra diferença, porque geralmente os esporos são flagelados, são os ósporos. Mas nesse caso, não. Ele não tem flagelos, no caso das dicteotales. Aqui nós temos soros de esporângios uniloculares, porque elas são parenquimatosas. Então nas parenquimatosas, é comum que se formem soros, esses agrupamentos de esporângios. Então aqui a gente tem um soro, outro soro, outro. Aqui tem um detalhe. Então são vários esporângios uniloculares, assim formando um soro. E aqui nós temos soros de esporângios pluriloculares. Pode ser gametângios pluriloculares também. Mas nesse caso aqui são soros de esporângios pluriloculares. Agora nós vamos ver o ciclo de vida de dicteota, e aí vocês vão entender melhor como é que funciona, né? Como é que aparecem essas estruturas. Então aqui a gente tem o gametófito feminino. Divide dicotomicamente, né? Como a gente viu. Então gametófito N, sempre é N. Gametófito masculino, igualzinho, também N. Aqui a gente tem um soro de gametângios femininos, que são ogôneos. São ogôneos. E vão formar, por que são ogôneos? Porque vão formar osferas. São os gametas femininos. Aqui nós temos soros de gametângios masculinos, que vão formar espermatozoides, ou a gente pode chamar também de anterozoides. Neste caso aqui, como a gente já falou, é uma ogamia. Mas é uma ogamia que a osfera, ela é liberada na água. Então ela tem que atrair esses anterozoides, esses espermatozoides. E o que acontece é que ela forma, ela secreta ferormônios, que vão atrair esses anterozoides. Então ficam vários em volta, mas só um que vai fecundar a osfera. Aí quando a osfera é fecundada, se forma o zigoto. Esse zigoto, né? Sempre 2N, porque são os dois gametas N que se uniram. Esse zigoto vai sofrer, então, mitoses e vai formar o esporófito, que é a planta 2N. Esse esporófito é igual, mesmo a morfologia dos gametófitos. E aqui no esporófito, a gente vai ter esses órgãos uniloculares, que são esporanjos uniloculares, onde vai ocorrer uma meiose. Então se chama tetrasporanjo, porque ele vai formar só quatro, vai ter uma meiose, que isso aqui é uma tétrade, né? E aí vão se separar, são quatro tetrasporos, que são meiósporos, né? Porque eles vieram da meiose. Metade, quando germinar, vai dar gametófito masculino, metade o feminino, porque a probabilidade dos sexos é de 50%. Então esse é o ciclo de dictiota, a alternância isomórfica de gerações, porque os gametófitos e o esporófito são iguais morfologicamente. Depois do ciclo, então, nós terminamos as dictiotales. Agora nós vamos estudar a ordem laminarialis. Na ordem laminarialis estão as maiores feofícias e as maiores algas que se conhecem. Elas características vegetativas desse grupo, então. Dois tipos de talo no ciclo biológico, micro e macro talo. O micro talo, ele é microscópico, de poucas células, filamentoso, uniceriado. E o macro talo é macroscópico, de poucos centímetros a dezenas de metros, 60 metros ou mais, e é um parênquima complexo, com crescimento intercalar por um meristema. Então já temos um talo grande, que pode ter até mais de 60 metros, parênquimatoso, já com uma anatomia complexa. Aqui nós temos o gênero laminaria. Então, o alinçó aqui são muito grandes e formam assim como se fossem florestas no fundo do mar. Aqui tem um detalhe, tem um estipe, que também a gente pode chamar de cauloide, e lâminas, que se ramificam em lâminas. Aqui é laminaria digitata. Aqui nós temos um corte para mostrar a anatomia desse talo. Então tem aqui um córtex, na camada bem, assim na camada superior, tem células menores, bem pigmentadas, para fotossíntese. É chamado de meristodermo. Depois tem mais células aqui, que são maiores e já não são tão pigmentadas. A parte, a outra parte, a parte de baixo é igual, e aqui no meio a gente tem uma medula de células alongadas, que já é um ensaio do sistema de condução das plantas vasculares. São células alongadas e em algumas delas, aqui nesse cauloide, tem células alongadas que servem para condução de alimento. Então já é como um, parecido com um floema das plantas vasculares. Já é um ensaio da natureza por um floema depois das plantas vasculares, até com placas crivadas. Então elas têm uma anatomia bem complexa. As espécies de laminariales, elas preferem águas frias. Então a maior diversidade, a grande diversidade, está nas zonas temperadas e polares. Elas preferem águas frias. Então aqui a gente tem laminaria ocroleuca, que é mais amarelada, assim, laminaria agardi. E temos uma exceção. Essa exceção é a laminaria abissales, que foi encontrada na costa brasileira. Mas elas são de águas frias. Mas ela foi encontrada na costa do Rio de Janeiro, na zona de Cabo Frio. Então o nome já está dizendo Cabo Frio, onde tem águas mais frias. Além disso, ela é de grandes profundidades, de águas profundas, e ainda numa zona de ressurgência. Uma zona de ressurgência, isso aí quer dizer que é um lugar, uma zona onde se encontram correntes de águas frias. Então, correntes de águas frias. Então, está na costa brasileira, mas numa região de águas frias. Então ela se chama laminaria abissales. Abissales vem do latim, que quer dizer de profundidade. Então elas apareceram nas redes de pescadores. Então, aqui a gente tem ela, aqui está o cauloide, o estipe, a lâmina grande, e aqui entre o cauloide e a lâmina tem a zona meristemática. Nas laminárias, geralmente é assim. Então essa é a laminaria abissales, que primeiro foi chamada de laminaria brasiliense, mas depois mudou de nome. Acho que a abissales fica interessante, porque já lembra de onde ela é, dessa zona de profundidade de águas frias. Outras laminariais interessantes. Aqui nós temos macrocistes. Macrociste, então, tem um apressório, por onde ele se prende, um cauloide ou estipe, que é muito longo, que chega até a superfície, e aí se ramifica em lâminas. Esse é o macrociste. E também ele tem aqui na base dessas lâminas, vesículas de ar. Se cortar isso aqui é oco, porque são vesículas de ar para a alga flutuar. São flutuadores. O macrociste, aqui a gente tem uma foto, quando aparecem aqueles documentários de florestas no fundo do mar, quase sempre é macrociste. São florestas de macrociste. Então, o macrociste, ele forma essas florestas e é todo um ecossistema, onde vivem peixes, outros animais marinhos, crustáceos, outros animais marinhos. Então, é todo um ecossistema especial. E macrociste, ele ocorre nos dois hemisférios, no hemisfério norte e no sul. No hemisfério sul, ele ocorre, por exemplo, na zona de Ushuaia, que é bem no sul da Argentina. Então, de águas frias. Aqui tem uma outra muito bonita também, que é nereocistes. Nereocistes também tem um cauloide, ou um estipe, bem longo. Depois tem um grande flutuador e lâminas, que podem chegar a 50, 60 metros. Nereocistes é mais comum, mais frequente no hemisfério norte. Então, se encontra mais nereocistes no hemisfério norte. Macrocistes tem nos dois hemisférios. Agora, nós vamos olhar aqui o ciclo. Eu vou explicar para vocês o ciclo de laminária. Então, vocês vão entender um pouco melhor essa história de microtalo, macrotalo. Aqui nós temos o gametófito feminino, que é filamentoso, unisseriado, microscópico. E aqui nós temos o gametófito masculino, que também é filamentoso, unisseriado, microscópico. O gametófito feminino vai formar, vai ter aqui o gametângio, que é o orgânio, e vai formar a osfera, que é o gameta feminino. O gametófito masculino vai formar, vai ter os anterídeos, que parecem umas espiguinhas aqui, e vão formar os anterozoides, que são os gametas masculinos. Aqui também é uma olgamia, que não é tão comum nas algas pardas, mas aqui ocorre também. Então, aí o anterídeo vai fecundar a osfera. O anterídeo tem os dois flagelos, um com cerdas e o outro liso. Vai fecundar a osfera, vai formar o zigoto, 2N, e esse zigoto, então, ele vai ter muitas mitoses, vai germinar, que tal? Vai formar o esporófito. Esporófito em desenvolvimento, aqui maior, e aqui o esporófito maduro, que são aqueles talos que podem ter mais de 60 metros de laminário. Que tem, então, um apressório, por onde ele se fixa, um estipe e essa lâmina. Mas aqui, neste talo, nesse macro talo, tem umas estruturas, uns esporanjos uniloculares, que são 2N, porque o talo é 2N. Mas aqui dentro desses esporanjos ocorre meiose. E vai formar zoósporos, que são N, porque ocorreu meiose. O talo é 2N, porque é um esporófito. Mas ocorreu meiose aqui dentro desses esporanjos, e formou, então, esporos zoósporos, que são N, com os dois flagelos diferentes. Desses esporófitos, então, formados, metade vão germinar e vão dar o gametófito masculino, e metade vão germinar e vão dar o gametófito feminino. Então, a gente diz que aqui, nas laminarias, existe um ciclo com uma alternância de gerações acentuadamente heteromórfica. Porque é muito grande a diferença, né? Esse esporófito tem muitos metros, é diploide com muitos metros, né? E esses gametófitos são microscópicos filamentosos. É muito grande a diferença, né? Então, é uma alternância de gerações entre gametófito haploide, gametófito sempre é haploide, microtalo, e esporófito altamente diferenciado, diploide, né? Que sempre é o macrotalo. Então, uma alternância acentuadamente heteromórfica. Mais uma ordem, a última ordem que nós vamos estudar é a ordem focades. Na ordem focades, então, quais são as características vegetativas? O talo também, sempre parinquimatoso, com crescimento por uma única célula apical. Então, aqui não vai ter aquela zona meristemática, né? Vai ser crescimento por célula apical. Aqui nós temos fucos, né? Em fucos, o talo é ramificado dicotomicamente. Então, também são essas, tipo fitas, assim, do talo, ramificado dicotomicamente. Aqui tem mais camadas de célula, então, nem mais firme, né? Então, ele é ramificado, né? Tem próximas, a extremidade das lâminas, tem essas vesículas de ar, que são os flutuadores. Tem uns tão grandes, ó, que ocupam metade da lâminas. Então, se a gente corta, é oco, porque aqui tá cheio de ar, são os flutuadores. E depois nós temos aqui o outro gênero, da ordem focades, que é sargaço. Sargaço nós vimos lá no início dessa aula, que forma aquele mar de sargaços. Então, aqui tá o sargaço. O sargaço, ele tem um estipete, que a gente chama de cauloide, geralmente se diz cauloide, lâminas, que se chamam de filoides, e também os flutuadores. Aqui tem um esquema. Cauloide, as lâminas e os flutuadores. Essa terminação oide, ela vem do latim, que quer dizer semelhante a, parecido com. Então, cauloide, que é semelhante, que se parece a um caulo. Filoide, que se parece a folhas. Daí vem o nome, cauloide, filoide. Essas algas, elas são fixas por um apressório, mas eles podem se desprender, e aí ficam flutuantes. Então, tem fixos e tem flutuantes. Tem muitos flutuantes. Esses flutuantes, eles, é bom para dispersão, porque eles vão liberando, seus esporos e gametas, e se dispersam bastante. Vamos ver agora, o ciclo das fucales, que é um ciclo sem alternância de gerações. Então, a gente tem aqui, esse é o ciclo de fucos. Nós temos aqui a alga, o indivíduo adulto, que é 2N. Então, corresponde ao esporófito. É um esporófito. Tem umas zonas aqui, bem na ponta desse esporófito, onde vão ter umas câmaras, que se chamam conceptáculo. Dentro desses conceptáculos, vão estar os gametângios. Porque o que acontece? Quando não tem alternância de gerações, e a planta é 2N, esta planta 2N tem que produzir os gametas, porque não tem um gametófito para produzir os gametas. Então, a planta 2N vai formar os gametas. Então, ela tem gametângios. A planta é 2N, mas ela tem gametângios. Nestes gametângios, dentro dos gametângios, vai ocorrer meiose, para formar os gametas, porque os gametas sempre são N. Então, nós temos aqui o feminino, que tem um orgônio, e vai ter uma meiose, vai formar várias osferas. Vai formar 8 osferas. E aqui nós temos o masculino, que são anterídeos, que parecem umas espiguinhas, onde vai ter meiose para formar os anterozoides. Essas osferas, elas são liberadas na água. Elas não ficam presas e o anterozoide vai até elas, não. Elas são liberadas na água. Então, elas têm que produzir, que secretar ferormônios para atrair esses anterozoides. Então, vão atrair vários anterozoides. Mas um único anterozoide é que vai fecundar a osfera. Aí vai ocorrer a fecundação, vai se formar o zigoto. Aí o zigoto, então, vai tendo mitoses, vai crescendo, até formar o indivíduo adulto, diploide, que corresponde ao esporófito. Então, é sem alternância de gerações. Os gametantes são formados em câmaras ocas, especializadas, os conceptáculos, que se localizam em áreas férteis, que ficam aqui na ponta, os receptáculos, se chamam receptáculos, essas áreas férteis. Estes receptáculos estão nas extremidades dos ramos das plantas diploides, porque só tem a planta diploide. Então, é um ciclo sem alternância de gerações. Nós vimos, nessa aula de feofícias, ciclo biológico com alternância isomórfica de gerações, com alternância acentuadamente heteromórfica e sem alternância de gerações. Então, tudo isso ocorre aqui nesses tipos de ciclo, todos esses tipos ocorrem aqui nas algas partas, nas feofícias. Aqui nós temos mais duas feofícias muito interessantes. Ascofilo nodoso. Tem uma foto dessa alga na costa da Irlanda. É um dos lugares onde ela ocorre, mas ocorre em outros também. Então, aqui tem um detalhe, mostrando os flutuadores. Essa alga é usada na alimentação. Não vou dizer a ordem, porque depois vocês vão fazer um exercício. A outra, Postelsia palmiforme. Postelsia palmiforme parece uma palmeirinha. Então, parecida com uma palmeira, por isso o epíteto palmiforme. Aqui tem fotos dela na costa da África do Sul, mas ocorre em outros lugares. É muito interessante. Ela tem um cauloide cilíndrico e depois muitas lâminas aqui. Parece uma palmeirinha. Pode ter assim de 50 a 75 centímetros de comprimento. E aqui tem um detalhe da estrutura de fixação, do apressório. Olha só que interessante. E esse apressório tem que ser forte, porque ele tem que suportar todas as ondas, as mudanças de maré, as correntes de água. E ela também, a alga, esse caulóide cilíndrico, ele é flexível para que ela suporte todas essas mudanças. Então, duas muito interessantes. Depois vocês vão fazer um exercício onde vocês vão descobrir de que ordem elas são. E para nós encerrarmos esta nossa aula de feofícias, nós vamos estudar um pouco mais, falar um pouco mais sobre a utilização dessas algas pelo homem. Então, espécies de laminária, alária, nereocistes, macrocistes, são chamadas de kombu. São usadas na alimentação e o nome é kombu. Isso é usado, muito usadas no Japão e na China. Os povos orientais que usam mais as algas na alimentação. Nós temos também o ácido algímico, que a gente falou antes, que é um polímero desses ácidos e que possui grande afinidade por íons de cálcio, de magnésio, de sódio. Então, dependendo do íon que ele está combinado, vai ser um tipo de alginato diferente. E esses alginatos, eles são muito utilizados na indústria, porque eles são estabilizantes de emoções e suspensões. São muito usados. Também são usados na indústria alimentícia para dar cremosidade para os sorvetes, para os cremes colocados nos pães, para as geleias, para dar consistência para os molhos, sopas, margarinas. Também são usados para fazer aquele invólucro das salsichas. Na indústria farmacêutica, na produção das pomadas para dar cremosidade, de loções, emulsões, nos cremes dentais. também são usados para fazer aquela coberturinha das cápsulas de remédios, de medicamentos. E essa expressão aqui, slimming food, é um alginato de sódio. Isso aqui são cápsulas de fucos. Então são cápsulas de fucos que são usadas para emagrecer. A pessoa ingere essas cápsulas e aí no estômago essa gelatina ela ocupa espaço. E isso diminui o apetite porque a pessoa já se sente satisfeita porque o estômago já está preenchido por essa gelatina. Então a pessoa come menos e em consequência emagrece. Na indústria de tintas, são os alginatos que são os agentes suspensores dos pigmentos. A gente tem que quando compra uma tinta antes de usar tem que mexer, tem que misturar bem a tinta. Por que a gente mistura? Para que os pigmentos fiquem todos em suspensão graças aos alginatos. Na indústria da borracha também agente estabilizador e elástico do látex. Então ajudam para o látex ter aquela consistência. Também são usados na fotografia para colocar sobre o papel, cola, outros papéis. Tem vários então várias utilizações. E quais são as espécies que mais produzem esses alginatos? São espécies de laminária, de alária, de sargaço, de macrocistes, de nereocistes. Então essas são as mais utilizadas para extrair essas substâncias. Aqui nós temos então algumas ilustrações. Colita de sargaço no Japão. Os povos orientais eles produzem algas, eles cultivam muito as algas. Então aqui tem uma colita de sargaço e usam muito na alimentação. Aqui uma laminária usada na alimentação. Também aqui colita de alária. Alária, então essa laminaria eles colocam uma corda e colocam os talos ali. Aí o talo vai crescendo. Depois eles vêm e cortam. só que não pode cortar a zona meristemática, senão o talo não cresce mais. Tem que cortar mas deixar a zona meristemática. Aqui já está embalado, o kombu está embalado então para comercializar, para vender, para alimentação. As pessoas fazem, utilizam, fazem sopa, saladas, utilizam muito, os povos orientais utilizam muito as algas na alimentação. aqui nós temos um outro exemplo da utilização dos alginatos que é aqui nós temos uma embalagem de uma substância para fazer esses moldes que os dentistas usam quando vão fazer as próteses dentárias, primeiros fazem moldes e esses moldes aqui tem uma embalagem de um produto para fazer esses moldes. O que que tem? tem diatomito e tem alginato de potássio. Então alginato de potássio, esse combinado com potássio dá o alginato de potássio. E o que que é o diatomito? O diatomito são rochas que são formadas por carapaças de diatomácias. Depois na aula de diatomácias vocês vão ver melhor isso. Aqui a gente tem dois tipos de diatomácias, essas aqui que são as penales são mais de água doce e essas centrales são marinhas. Aqui tem uma centrales que foi fotografada a partir do diatomito, então é fóssil. Esse diatomito é uma rocha que foi formada por milhões e milhões de anos por carapaças de diatomácias. A diatomácia a célula morria e a carapaça vai se depositando no fundo do mar. São de sílica, são de vidro. Então vão se depositando no fundo do mar e foram formando essas rochas. Depois, passando eras e eras, foram se formando essas rochas e aí com os movimentos tectônicos do planeta, essas rochas vieram para a superfície. Então tem locais que tem essas rochas de diatomito na superfície. Isso aqui é na Califórnia, nos Estados Unidos, foi fotografado pelo professor João Fernando Prado e não podia se aproximar muito, então a foto é bem de longe. Então aqui estão diatomitos, brancos. E aqui também tem uma lata de tinta para lembrar que esses alginatos, então eles é que fazem com que os pigmentos das tintas fiquem em suspensão. É graças aos alginatos. Então a gente, na verdade, a gente usa muito, muitas substâncias que são extraídas de algas no dia a dia e nem se dá conta. Então muitas substâncias utilizadas na indústria que são extraídas, que têm origem das algas. São extraídas das algas. Aqui a gente tem um esquema do processamento dos talos. Como é que são processados esses talos? Então eles são colhidos, tem a colheita e eles já são secos ao sol. Ali mesmo, colhidos e já são secos ao sol. Aí são levados para a fábrica. na fábrica tem um cozimento em água doce. Para que isso? Para retirar impurezas e também retirar a água do mar. O sal, a água do mar. Aí são secos novamente. Então tem outra vez a secagem. Depois são distendidas essas algas, essas lâminas dessas algas, distendidas e prensadas. Então fica bem prensado, bem parelhinho. Aí são cortadas em pedaços, em lâminas menores, cortadas em pedaços e empacotadas para serem comercializadas. Então aqui nós temos uma foto de uma laminaria e aqui nós temos um pacote de laminaria que é o kombu, usado pelos povos orientais. E aqui nós temos o cochayuyo. O cochayuyo são macrocistes comercializadas para a alimentação e para a indústria no Chile. Então no Chile esses macrocistes, eu disse para vocês que eles ocorrem também no hemisfério sul, na parte de águas frias, então no Chile eles são comercializados, servem para a alimentação e também na indústria, porque eles produzem bastante alginatos. E lá no Chile se chama cochayuyo, esse é o nome do produto. E nos povos orientais, essas algas, esses produtos, esses pacotes de algas para alimentação eles chamam de kombu. Bom, então com com esse, com essa retomada aí nessa parte de utilização dessas algas pelo homem, nós então finalizamos a nossa aula sobre as algas pardas. E na próxima aula nós já vamos estudar as algas vermelhas. Então até a próxima aula. ¡Suscríbete! falo 3 2 2 3 2